Hoje, depois de seis meses, voltaram a ser feitos os exames de mamografia no Hospital da Mulher, em Aracatuba. Essa retomada faz parte do projeto da Prefeitura da cidade para transformar o hospital em um centro especializado em atendimento à mulher. A gente lembra que essa questão do HM já rendeu muita polêmica, principalmente quando o Executivo resolveu tirar os partos do local. Agora, eles são feitos apenas na Santa Casa. Na época, a Prefeitura justificou que o prédio não possuía a estrutura necessária e poderia colocar em risco a vida das mães e dos bebês. Agora, nessa nova fase, o hospital vai concentrar diversas especialidades voltadas ao público feminino. A partir da semana que vem, atendimentos de ginecologia, ultrassonografia, psicologia, entre outros, devem começar a ser realizados no prédio do Hospital da Mulher. Durante esta semana, o Hospital da Mulher e as UBSs realizam um mutirão de exames para a prevenção do câncer de mama.